Boa tarde a todos, me chamo Adir, sou brasileiro, moro em Curitiba, estou aqui em Cartagena, de las Indias, na Escola Noiva Língua, por cinco semanas, foram cinco semanas maravilhosas, a cidade é incrível, convido vocês para conhecerem. A escola não é somente uma escola que ensina espanhol, mas também depõe dentro da cultura da cidade, temos as aulas de cozinha, temos as aulas de dança, de baile, para as pessoas que gostam, para aprender as danças típicas aqui da cidade, temos os voluntariados que nos dão oportunidade de conhecer crianças aqui também, em Cartagena, e muitas outras atividades feitas. Me gosta, hablando espanhol agora, gosto muito dos professores, creio que o método de ensino, para mim, me impressionou muito. As aulas são divertidas, diversão com aprendizado, não sei se poderia ser melhor. Então, convido a todos vocês para conhecerem, e se tiverem oportunidade, venham, porque vale a pena.